Olha, depois daquela lambança toda feita por uma instituição financeira, quando veio falar contra a produção de carnes no Brasil, ou pedindo ali, sugerindo que reduza o consumo de carnes, e naturalmente você vai reduzir o consumo, vai reduzir também a pecuária brasileira. O Banco do Brasil aproveitou o gancho e fez um VT que ficou muito bom. Então é aquela velha história, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Vamos ver? É tempo de valorizar quem faz do Brasil referência mundial na agropecuária. Produtores rurais, homens e mulheres que ajudaram nosso país a ser o maior exportador de carne no mundo. Brasileiros que não param de investir em tecnologias sustentáveis, integrando lavoura, pecuária e floresta. Uma cadeia que gera prosperidade econômica e ambiental, diminuindo a emissão de CO2 e aumentando a produção de alimentos com qualidade, gerando emprego e renda no país. E tem um banco que reconhece e apoia todo esse trabalho. O Banco do Brasil. Porque só quem é o maior parceiro da agropecuária de todos os tempos reconhece a força de quem faz o Brasil crescer e seguir em frente, cuidando do meio ambiente e levando comida todos os dias para a mesa do brasileiro e para o mundo. Produtor rural do plantio Apecuária pode pontar com a gente para tudo o que você imaginar. Banco do Brasil, para tudo o que o agro imaginar.